Você quer crescer na sua carreira, aumentar sua renda, mudar de emprego, mas foge de inglês? Seja bilingue com a Open English. É mais fácil do que você imagina. Nosso método comprovado é baseado em três pilares. Professores nativos, aulas ao vivo 100% online, conteúdo inovador. Com os professores nativos, você vai aprender a pronúncia perfeita. E nas aulas ao vivo, vai interagir com professores e alunos, treinando seu listening, reading e speaking, sem sair de casa. Elas são ilimitadas e começam a cada 30 minutos, 24 horas, com novos assuntos todos os dias. Temos aulas em grupos e também individuais, com o professor só pra você. O conteúdo inovador da nossa plataforma conta com lições, exercícios práticos, vídeos interativos, ferramentas de pronúncia e notícias que são atualizadas diariamente. Então, não tem desculpa. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas olha só, Sobraram 15 minutos do intervalo do almoço, você pode fazer alguns exercícios. Terem 30 minutinhos antes de dormir, dá pra fazer uma unidade completa. A Open English se encaixa perfeitamente na sua rotina. E com mais um diferencial, você aprende inglês através de mecânica de jogos, acumulando pontos e competindo com outros estudantes. É muito mais divertido. Bom, a gente já conversou sobre parar de fugir do inglês pra alcançar suas metas. Sabe por quê? Profissionais que falam inglês têm um salário até 70% maior. Isso mesmo. E nossa plataforma possui uma sessão inteira de inglês instrumental, com vocabulário focado na sua área de atuação no mercado de trabalho. E pra quem sonha em estudar ou trabalhar no exterior e fazer muitas viagens incríveis, é imprescindível passar no TOEFL ou em outro exame de proficiência. Pra te ajudar com isso, temos o International Test Prep, com mais de 300 horas de práticas adaptativas, conteúdo exclusivo e feedback imediato dos professores. Além do mais, você vai participar de um grupo para alunos da Open English no Facebook, onde poderá fazer amizades e tirar dúvidas. Não vai faltar apoio no seu processo de aprendizagem. E através do WhatsApp, um consultor especializado vai te ajudar a criar um plano de estudos e acompanhar toda a sua jornada. Economize tempo e dinheiro. Estude inglês sem sair de casa. Faça um curso que é 100% online. E você pode começar ainda hoje. A melhor hora é agora. Vamos lá? Acesse openenglish.com